Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? O fenômeno dos Mandela, porra, ronca sua vagabunda. É o Carioca 17, tá? O mais brabo da ZS. Veio com cara de santa querendo mentir pra mim Ela tá interessada, na verdade é no din-din Se piranha fosse flor, minha quebrada era um jardim Se piranha fosse flor, a favela era um jardim Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, piranha, piranha É o Carioca 17, tá? O mais brabo da ZS Veio com cara de santa querendo mentir pra mim Ela tá interessada, na verdade é no din-din Se piranha fosse flor, minha quebrada era um jardim Se piranha fosse flor, a favela era um jardim Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, piranha, piranha